Confere aí essa receita de linguiça parmegiana, Feito ali na churrasqueira, o que era bom, ficou melhor ainda! Para essa receita, eu vou usar a linguiça toscana, da linha Perdigão na Brasa. É aquela que não pode faltar em nenhum churrasco. Ela é saborosa e suculenta, e faz muito sucesso aqui nas minhas churrasqueadas. Nós vamos pegar essa linguiça toscana, da Perdigão, tirar toda a massa dela. Pega uma cumbuca aqui, emprestada da sogra, e tira toda a massa dela, assim ó. Ó, tiramos ela toda, desmanchamos toda a linguiça. Aí você vai pegar queijo parmesão, misturar aqui, pode ser generoso no queijo, hein? Salsinha picadinha, e se você gostar de uma picância, Vamos usar, pimenta dedo de moça, se não gostar, não põe. Acrescenta junto aqui, com a nossa linguiça toscana. Aí agora, a gente vai misturar bem, para ficar bem homogêneo, todos esses ingredientes, que a gente colocou aqui. E para dar liga, nós vamos acrescentar, farinha de pão. E mistura, que mistura. Olha que bacana, que lindo que fica. Primeiro você faz uma bola, bate bem assim, para tirar o excesso de ar. Enquanto isso, você vai modelando, forma de disco. Olha que bacana. Aí você vai pegar ovos, botar numa cumbuca, aí você bate bem. Nós vamos empanar, igualzinha a vossa Merinda, me ensinou. Primeiro na farinha de trigo, olha. Tira o excesso, passa no ovo. Aí você empana, na farinha panko, olha. Todos empanadinhos, braseiro nela. Mas antes, eu já deixei grelhando aqui. Tomate, cebola e alho. Molho rústico, com gosto de churrasco. Deixar reservado, braseiro fraco, 60 cm da brasa. Se você colocar aqui, braseiro forte, vai queimar por fora, e ficar crua por dentro. E braseiro fraco, vai manter a suculência, mesmo ela estando empanada assim, olha. Enquanto está assando aqui, nós vamos preparar o nosso molho rústico. O alho, grelhadinho. Então você corta, essa ponta aqui. Aí se você espremer, já sai a massa, olha. Quente. Aí você acrescenta aqui, junto, os tomates. Tira esse estalinho quente dele aqui, olha. Pega a cebola, e corta a moda à churrasqueira. Ela é bem macia também, olha. E acrescenta junto aqui, com os tomates, e o alho grelhado, olha. Pega o soquete do pilão da sogra, e soca, que soca aqui agora, olha. Extrato, ou molho de tomate. Acrescenta uma pitadinha de sal. Uma pitada de pimenta do reino. Se não gostar, não põe. Azeite, e mel. O mel, é para tirar a acidez. E termina de misturar tudo aqui. Olha que lindo, que fica esse molho. Aí a gente reserva, e vamos lá, virar a nossa linguiça milanesa, para poder finalizar. Olha que lindo, já deu uma bela assada, ali do lado. Aí você vira com todo carinho, olha. Olha que bonito. A hora que você vira, você pega queijo mussarela. Pode botar bastante queijo. Nós somos mineiros, a gente adora queijo. Então colocou o queijo aqui. É impressionante, essa churrasqueada. Olha só, o queijo derretendo aqui. Coisa mais linda desse mundo. Além da linguiça toscana, a perdigão tem também as saborizadas. As de frango. Dá para fazer com qualquer uma delas. Vai ficar tão bom quanto. Agora você pega aquele molho rústico, e faz um acabamento, bem no meio aqui. Olha isso. Olha o espetáculo. E para ficar melhor ainda, você vai aqui na horta da sogra. Pega um galinho de manjericão, e bota aqui assim, olha. Olha, espetáculo. Agora é chopp nele. Olha a boa só. Olha, gente. É impressionante. Ainda fica suculenta ainda. É de encher a boca d'água. Que espetáculo. Chopp nela. Hum! Bom! Muito bom! Caramba, que espetáculo! Um sabor de parmegiana, com esse molho rústico, com gostinha do churrasco. Queijinho derretendo. Ficou muito suculenta e saborosa. Vai impressionar seus amigos. Hum! Hum! Boa churrasqueada a todos! Está irresistível! Hum! 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 Hum!